Mas hoje não é uma linha de cinco. Olha a bola para o Everton Bala, bateu, pega o goleiro, tira de qualquer maneira. Teve o Everton Bala depois da falha do Concórdia. Cruzamento para a área, Gêmer, seu cabeceio errado. O toque no meio para o Cláudio Silva, o chute, pega bem, o goleirão largou, pegou de novo. Conseguiu fazer a tabela, que bela tabela do Alex Juan, entrou na área. Cruzamento para trás para o Cláudio Silva, bateu em cima da marcação, quem mais? GOOOOOOOL! Da Brusque! Guilherme Queiroz! O toque por dentro, bela bola para o TT, o chute, pega o Matheus Nogueira! Defesaça do goleiro do Brusque, que chutaço do TT, Rafael Oliveira. Muito bom o chute, até porque ele estava de costas, o giro foi muito rápido para conseguir botar a potência na bola. Recebe de volta o camisa número 5, parte por dentro, que bela bola! Olha o Brusque, o chute, que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laço do Brusque Chutaço de fora da área Olha o chute do Vini Moura Que defesa do Matheus Nogueira Tapinha na bola Pra botar essa bola pra escanteio Olha de novo Ele bateu forte Foi buscar